Lu, a gente acha que a brincadeira tinha acabado, mas está preste a recomeçar. E a gente vai ter que andar isso tudo. Olha isso. E estão dizendo que a gente vai chegar lá em cima daquela montanha, naquele topo. Eu não estou achando isso legal, não. Eu pensei que a gente ia subir metade de carro e a gente ia subir o resto. Mas não, era metade aqui e a gente tem que subir o resto todo. Isso é para mim não é metade não. Isso aqui eu comi. Vamos lá, minha filha, perder caloria. Vamos. Ela vai comer, Fernanda. Tu vai comer o quê, Fernanda? Aí teu pai já está comendo também. Eu fui feito para comer. Meu irmão, tu come demais, meu irmão. Aqui no caminho, o cara vai vendo tudo natural. A gente vai lá, pega aqui, pega ali. Come demais, viu? Pois é. Olha, gente, vai entrar agora. Cheio de vaca. A Luísa vai ter que passar pela irmã. Não vou não. Dá a mão. Bora, Fernanda. Já pediu para dar a mão. Ela é mais corajosa do que tudo. Qualquer coisa a gente vai correr. Mas não vai adiantar. Ela vai pegar a gente mesmo. Vamos lá, irmão. Almoço. Não corre não. Qualquer coisa, para. Para e fecha o olho. Não, não quero ir não. Vamos embora. Bora, bora, Luísa. Vem, Luísa. Vem, Luísa. Vamos, senão vai demorar muito, Luísa. A gente vai chegar ali naquela casa branca. Olha onde o homem está dizendo que a gente vai chegar naquela casa branca. Vocês acreditam que a gente vai conseguir. Vai junto dele, vá. Porque ela não vai atacar. Bora. Eu morri. Isso um dia. Hoje não. Pode ficar tranquilo. A gente já está subindo aqui. Olha onde a gente já está. Eu só que estava na frente. Eu tive que esperar esse povo todinho. O povo está andando. Estou devagar. Eu sou a única que estou caminhando rápido. Na verdade, estou correndo, né? Eu estou correndo. Olha aqui. Olha isso, gente. Olha onde a gente já está. Eu estou aqui já. Um caminho assim, olha. Parece que eu estou fazendo cardio. O povo está tudo lá para trás, olha. Olha a gente que tem ali, olha. Que misericórdia. Eu acho que a gente vai lá. A gente vai ali, né? Ali. Na ponta. Olha a minha mãe. Olha. Olha que nem aquele cara da internet. É, ué. É, ué. É, ué. Deixa eu ir nessa água suja. Eu acho que brinca até jacoretei. Olha onde a gente está subindo. Ué. Senta aí. Olha onde a gente está subindo. Gente, eu não recomendo. Isso é o quê? Eu não recomendo. É melhor alugar um caminhão e subir até o alto, ver o pôr do sol e está tudo beleza. Ui. Eu acho que eu vou cair até o final. Olha, cuidado aí para tudo cair. Gente, olha isso. Dá muito medo esse negócio aqui, ó. Ai, não. Se não vai subir uma cobra aqui, vou negar. É verdade. Vamos, vamos. Só forte. Ai, já está chegando. Tira tão bamba aqui, ó. Ok, eu tenho um carro para trazer a gente, né? Lá de cima, né? Eu vou voltar de noite por aqui. De noite não, por. Tá claro, olha quando a gente voou. Mas não vai ser o pôr do sol. Não estou dizendo mais nada. Onde a gente já está? Meu Deus, a gente está muito alto. Está muito alto, né, mãe? Eu pensei que ela estava atrás de mim. Minha filha está doendo tudo. Estou cansado, velho. Está vermelha, tu já. Estou morta já. Minha perna está doendo. Olha isso. Já estava altão. Ui! Olha a cara dela. Sônia, se você está vendo esse vídeo, você me paga, viu? O que é isso aqui? Você amassa ou cheira? Amassa e cheira, vai. O que é isso, Sônia? É um belajeito, lembra muito o cheiro de canela. É badinho do meu nariz. Não, é de cravo. Tem, né? Estou sempre sem respirar. Estou parecendo um tomate. Está conseguindo respirar? Não. Estou morta. Estou quase desistindo. Amarrei aqui meu cabelo Com ele mesmo Porque eu não trouxe nada pra amarrar meu cabelo Eu já Já Eu sei Minha mãe Já tá com a cara vermelha A única que tá De boa na nave Ela tá indo no Onde ela tá? Onde ela tá? Só caçando os piolhos do meu pai Caramba, não consigo não É as cabras ali Tá com um cabra Tá com um caramba Vem ver Olha isso aqui Ai, Lô, tá passando mal, Lô O que, mãe? Ai, gente Tá passando mal, Lô Pai Pai Ai, gente, e agora? Pai, minha mãe tá passando mal Minha mãe tá passando mal Tá bem? Não Pai Mãe Tá vermelho já Tá passando mal Tá passando mal Tô passando mal É de verdade, hein? É de brincadeira, né? É de verdade, hein? Ó, até o exercício que a finalizar aqui Ai, gente, morreu Alguns momentos depois A gente meio que chegou Aqui em cima Eu tô vermelha André aqui, ó Mas já tá ventando Tá muito quente aqui Tá batendo um ventinho frio Mas é porque a gente Tá trinta e qu... Parece que... Minha mãe viu que parece que a gente tá Trinta e quatro minutos Caminhando Esse negócio todo Ai, meu Deus Ai, eu parei um pouquinho aqui, eu tô Aqui, ó Tô corando aqui Mas eu vou ter que levantar Já tô Eu não estou suportando mais Ai, Gilda Já tô cansado Já fiz o cardio do dia Já fiz meu treino E ainda tem que voltar, gente Isso é tudo Eu acho que eu coloquei Chega lá Onde ela tá Ai, passei De meu pai E... 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 Passei Dez Chega aí, Nontoli Ah, agora me pego Que é o barra, Nona É, tu pasas mal Minha mãe já tá Lá dos lá Tá lá na frente Eu sou Parece que era essa árvore Aí o ponto mais Mais alto A gente parou aqui Todos os bois Estão olhando pra gente Olha isso Todos, todos, todos Literalmente Ixi Maria E gente, já chegamos naquela Parte que era A mais alta Do... É isso, mãe Ah, comecei Celebridade Aqueles... Aqueles vídeos de espírito Que você vai chegando Aí todos os animais Olham pra você Porque você tá com aquele espírito Ruim Em cima de você É o quê? Volta a pouco Pra gente chegar Minha mãe Não tá mais aguentando De tanto andar Isso aqui não é atividade Pra gordo não Isso é pra quem é fitness Magrinho Tá em academia Isso não é pra gordo não Ele falou que ainda não tá cansado Claro Tu avisa como ele é mago Olha assim Chegamos Vencemos na vida Bora ver se faz barulho aqui Olha isso, gente Que lindo Ali tem um lago No formato de um coração Não dá pra ver direito Que é assim de cima Vai dar um formato de um coração Muito lindo Lá do fundo do mundo Tem algum bicho aqui Olha isso, galera Olha isso Muito lindo Muito lindo Muito lindo Muito lindo Tá bonita aqui, ó Parou, né, pá? Descansar um pouco, né Eu acho que todo gordinho sofre, viu Fazer isso Vamos ver Não é liso filmar aí Pra ver se valeu a pena Eu filmei já Nossa, Fernanda Eu, hein Gente, estamos aqui Sentadas aqui no hotel Cuidado Estamos sentadas aqui no hotel Não é não, não Gente Ó, eu estou indo aqui Não Senta direito Você vai cair Eu e tia Fernanda Ela tinha um sonho Doutora C.C. Você é Maria Fernanda Tia Fê Tia Fê Cabeçuda Cavalê Você é derbar gente Derbar gente Eu acho que ninguém aqui Estamos Eu e Nanda Eu e Tia Fê Cuidado como está isso Que é isso, meu Deus E lá se vai o sol Mais um dia pra agradecer A beleza da natureza Bom, gente É isso, gente Espero que gostasse Gostou já Conte com um beijo E se inscreve no canal E um beijo pra ver Eu amo vocês Tchau Ei, detalhe Prepara que tem vídeo massa já já, hein E aí E aí